Olá, seja muito bem-vindo ao Grupo BidiaCast. Você que gosta de empreendedorismo, histórias de sucesso, líderes que acreditam no país, acreditam no que fazem e investem em tecnologia e inovação, seu lugar é aqui. E, mais uma vez, eu tenho a presença aqui de Renata Santos, diretora pedagógica da Escola GMA, que vai me acompanhar nesse episódio. Renata, seja muito bem-vinda a mais um Grupo BidiaCast. Muito obrigada mais uma vez. Edmilson, ansiosa aqui porque hoje o nosso convidado é especial, né? Muito, né? E vai ser mais uma aula aqui, né? Com certeza. Hoje nós vamos conversar com o líder que já foi eleito um dos 100 mais influentes da saúde pelo Grupo Mídia. Ele está à frente da DataRain, uma das principais parceiras da AWS na América Latina. É com muito prazer que hoje vamos conversar com o Wagner Andrade, CEO da DataRain. Wagner, seja muito bem-vindo aqui ao Grupo MídiaCast. Muito obrigado, Edmilson. Muito obrigado, Renata. É uma honra estar aqui com vocês. E parabéns pela iniciativa, inclusive, deste podcast, que eu entendo que é bastante interessante. Talvez por questões culturais aqui no Brasil a gente não valoriza tanto o empreendedorismo como deveríamos valorizar. Então é sempre muito bom, muito prazeroso ter a oportunidade de falar sobre isso. E eu também adoro, meu amigo, falar desse assunto. Parece que o empreendedor no país é vilão, né? Exatamente. E nós é que geramos os empregos que a população precisa, né? O pessoal fica aí acreditando ainda que é o governo que vai fazer alguma coisa. Mas, enfim... Começa pra outra hora. É, pra outra hora. Pra outro podcast. Isso é uma conversa pra muitas horas. Wagner, eu queria que você começasse contando um pouquinho a história da tua infância e da tua adolescência. Como foi essa fase aí da tua vida? Legal. Bom, o interessante é que eu vim de uma família de comerciantes, né? Então, de certa forma, empreender estava, de certa forma, no meu DNA. Só que eu tive um fato que foi bastante triste. Quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai teve um AVC, tá? Então ele ficou incapaz de continuar tocando os negócios. E aí eu, muito cedo, tive que assumir a responsabilidade pela sustentação da família. E foi bastante interessante, porque eu aprendi realmente o valor de entender a necessidade do cliente, ouvi-lo sempre com bastante atenção, tratá-lo sempre, e principalmente trabalhar muito a fidelização deste cliente, tá? Então foi uma experiência bastante interessante. Mais tarde teve um... Eu passei por uma situação que era bastante peculiar, né? Eu já sou um sessentão, né? E na época... Parece, parabéns. Quando eu era adolescente, né? No começo dos anos 70, o que nós tínhamos era que o governo brasileiro, na época, era muito próximo do governo americano. E o governo americano fez uma promoção de... Era um concurso para premiar as melhores redações que falavam sobre o impacto da cultura americana sobre a cultura brasileira. E eu tive a felicidade de ter sido um dos premiados, né? Segundo e terceiro colocados, ganharam seis meses de intercâmbio nos Estados Unidos, e eu ganhei um ano de intercâmbio. E para mim, a felicidade maior, eu acabei indo me hospedar com uma família de um engenheiro da RadioShake, que era a empresa que na época estava começando a desenvolver os primeiros computadores de 8 bits ainda. Isso antes do IBM PC. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, depois de um ano lá, eu tinha não só um inglês fluente, mas era uma coisa bastante rara, eu tinha um bom domínio de todas as principais linguagens de programação. Só que nós vivíamos ainda no país da reserva do mercado, comprar computadores era caro, era difícil. Então, eu comecei a assinar algumas revistas, com base nessas assinaturas dessas revistas, eu sabia o que estava acontecendo lá, e ao mesmo tempo eu fiquei sabendo que o mercado americano se começava justamente a fazer a venda de componentes que a gente comprava, era entregue pelo correio, e eu comecei a montar os meus primeiros computadores. Então, o meu começo com informática aconteceu exatamente aí. Eu realmente, antes daquele momento, eu não tinha pensado em fazer carreira nessa área. Na verdade, a minha aspiração era fazer uma carreira no mundo militar. Depois eu acabei prestando concurso, entrei na academia militar, me formei oficial. Mas, durante todo esse período, eu sempre continuei conectado com a TI. Quando nós tivemos justamente o fim do governo militar, começo do governo civil, e aí nós tivemos um achatamento muito grande nos vencimentos dos oficiais e das senhoras armadas, eu comecei então a dar aula como professor de COBOL, inicialmente na Álvares Penteado, depois eu fui também para a FECAP, e foi daí que mais tarde surgiu o convite para que eu fosse justamente disputar uma posição em uma grande empresa privada brasileira a uma posição de gerente de desenvolvimento de sistemas. Bom, foi bastante interessante, porque eu não podia fazer entrevista, ainda era um oficial da ativa, mas o diretor com quem eu conversei, nós fizemos esse bate-papo num café aqui na Avenida Paulista, ele escreveu lá no Ardanapo, ele falou, olha, eu sei que isso não é uma entrevista, é um bate-papo, mas se eu fosse eu fazer uma oferta de trabalho para você, isso aqui que eu ia te oferecer de salário. Eu dei uma olhada, gente, era duas vezes e meio que eu ganhava como oficial do Exército. Aí eu falei, me dá alguns dias. Aí eu fui conversar com o meu comandante, ele próprio chegou e falou, cara, eu não vejo perspectivas de melhora imediata, a gente estava naquela situação que nós não tínhamos dinheiro para combustível, para ração, tínhamos que liberar a tropa na hora do almoço, porque não tinha rancho, então eu falei, não, eu vou cuidar disso. Aceitei, então, esse emprego, fiquei seis anos nessa empresa, era uma empresa muito forte na área de manufatura, acabei me tornando um especialista em sistemas para a área de manufatura. Mais tarde, então, surgiu o convite para ir trabalhar na Coopers & Librains, que mais tarde foi absorvida pela Pricewaterhouse e virou a Pricewaterhouse Coopers, exatamente na prática de manufatura. E aí foi uma coisa bastante interessante, porque, de novo, são aquelas coisas que surgem uma oportunidade e você corre atrás. Na época, nós vivíamos uma inflação muito alta, os sócios da Coopers, da área de auditoria, viviam pedindo que a gente tivesse alguma coisa para que a gente pudesse pegar um balanço feito em moeda local e transformássemos isso num balanço em moeda forte. Já existia uma metodologia para isso. Então, nos Estados Unidos, nós temos o Federal Accounting Standard Board, perdão, o FASB, que define justamente esses critérios contábeis e tinha duas instruções específicas que tratavam de como você fazer um balanço em moeda forte, mas de uma operação num país, High Inflation Countries, que, para eles, eram os países que tinham mais de 100% de inflação em três anos. Na época, a gente tinha 200 e tanto por cento de inflação por ano. O que acabou acontecendo? Nós fizemos esse protótipo, entregamos inicialmente para um banco que tinha encomendado, adoraram isso, pediram uma série de outras cópias. Bom, vamos produtizar isso aí. Contratei uma software house, reafinamos o produto, começamos a vender, e isso começou a vender como pão quente. Consequência disso, passado mais algum tempo, eu fui chamado pela Oracle para me incorporar na área de vendas deles, e aí veio toda essa minha carreira na TI. Que coisa extraordinária, meu amigo, não sabia não. Sempre lhe ligado à tecnologia. Sim. Você, pelo que eu entendi, começou a lhe empreender, deu, de alguma maneira, uma pausa nisso, foi ser executivo, e depois a gente vai saber o resto. Foi um dos pioneiros desse processo de evolução tecnológica do nosso país. Sim, exatamente. Já foi visionário, né? Já teve... Você imaginava, lá atrás, que a tecnologia chegaria onde nós estamos hoje? Teve uma coisa bastante interessante, né? Eu me lembro que, em 1985, eu fui numa palestra na Fundação Getúlio Vargas, e tinha uma organização chamada IESEC, e na época eles convidaram um deputado federal, que era o Roberto Faria Lima, que era um visionário em termos de informática. E ele começou a falar exatamente, e o título da palestra dele era O Impacto Social da Informática. Olha, depois que eu assisti àquela palestra, eu pensei, não, é exatamente aqui que eu vou fazer carreira. Então, na época, eu continuava o senhor do Exército, mas eu já estava dando aula, já estava aberto a imaginar essa possibilidade, deixar o Exército para trabalhar na TI, e essa palestra, de fato, marcou bastante, porque ela mostrou toda a transformação que a informática poderia ter na vida das pessoas. E eu falei, poxa, isso é realmente um negócio espetacular. Isso vai ter um impacto na vida das pessoas que vai ser tão forte quanto a criação da imprensa. Estamos vendo aí. E Wagner, conta para a gente como que é a influência da sua família na sua vida como um todo, como foi e como é hoje. Bom, família é e sempre foi bastante importante, né? Então, antes de nós começarmos aqui, quando estávamos no bate-papo, eu estava falando exatamente de ir para um evento da AWS agora em dezembro, depois me dar umas férias no Canadá. Por que no Canadá? Porque a minha filha está lá, com os meus netinhos, e eu vou aproveitar a chance de que... Ela morou durante 14 anos na Austrália, estava em Brisbane, os meus netos são australianos, não falam português, mas agora, como o meu genro foi promovido e foi transferido para o Canadá, eu falei, ótimo, estou trocando 30 horas de voo por 11. Fica muito mais fácil, né? Então, eu estou indo lá aproveitar e curtir o tempo. Eu tenho um amigo que disse que os netos são a sobremesa da vida, e eu tendo a concordar com essa frase dele, porque realmente a gente está completamente descompromissado com a questão de toda a obrigação que nós temos como pais com a educação, então a gente realmente só curte a companhia e a presença deles. Então, eu curto demais. Tenho cinco netos, sou realmente, totalmente coruja, apaixonado por eles, adoro meu filho e minha filha, adoro minha esposa, estou casado há 43 anos com a mesma mulher, então, família sempre esteve realmente no centro da minha vida. Que bacana. Eu tinha uma pergunta para você, que como foi a escolha da sua profissão, mas você já contou aqui para a gente. Então, eu queria trocar essa pergunta e te perguntar, porque eu estou curioso agora, como você fez depois para voltar para o empreendedorismo? Aquilo que você começou, deu uma pausa, foi ser executivo, e eu acho que isso é extraordinário, porque aí você teve, imagino, uma visão extraordinária de tudo, bem mais fácil do que cair de paraquedas, porque tem gente que acha que empreender é chegar lá e fazer, você veio realmente com uma bagagem mesmo. Sim, a gente brinca que você sai do exército, mas o exército não sai de você. Então, algumas das lições que eu aprendi no exército, eu trouxe para o resto da vida. Então, todos os valores relacionados à qualidade de liderança, é uma delas. E tem uma outra questão bastante importante também, é a questão da meritocracia. Então, eu fui fortemente formado nessa escola da meritocracia. A primeira empresa que eu trabalhei, ela que saiu do exército, era uma grande empresa nacional, líder na sua área, mas era uma empresa familiar. Sendo uma empresa familiar, num dado momento eu senti que a minha ascensão profissional lá era limitada exatamente, porque eu não fazia parte de uma daquelas famílias cujos sobrenomes ali ostentavam a lista de acionistas. E foi uma coisa que, assim, me frustrou bastante. Quando eu tive a chance de trabalhar no multinacional, e nessa multinacional mostrou um caminho muito forte de meritocracia, eu gostei bastante disso. A consequência é que, depois que eu fiz essa transição, eu trabalhei por mais de 30 anos em empresas internacionais. Então, da Cúperes, depois eu fui para a Oracle, depois eu fui para a Austrália, eu fui general manager da Cibel, na América do Sul, vice-presidente de serviços na Sun Microsystems, também eu fui head de serviços da Microsoft. Então, todas essas empresas, eu passei por um aprendizado muito forte, e eu tive condição, efetivamente, de exercer bastante todos esses aspectos de liderança que eu valorizava tanto. Mas, também eu vi muita coisa, eu pensava, poxa, um dia eu vou ter minha empresa, eu não vou cometer este tipo de estutice. Porque, também não é porque as empresas são poderosas, são multinacionais, que você também não vê muitas coisas acontecendo. E, algumas delas, acontecem simplesmente porque está no manual. E, muitas vezes, justamente, como são empresas que pretendem se posicionar globalmente, elas têm pouca atenção, às vezes, para a realidade do mercado que você atua. Então, eu comecei, ao longo da... Quanto mais eu fui acumulando experiência, eu comecei a pensar, poxa, está na hora de começar a colocar toda essa experiência e acumulei todo esse aprendizado em prol da criação de um projeto de uma empresa brasileira, em que fosse fortemente baseada nesses valores de meritocracia. Quando surgiu uma oportunidade interessante, eu estava, justamente, pensando em empreender, eu estava, justamente, para mim já estava muito claro que eu queria começar a trabalhar com computação em nuvem, quando eu estava como Head de Enterprise Services da Microsoft, e fui responsável pelos primeiros projetos de nuvem que a Microsoft fez no Brasil. Para mim estava bastante claro que aquilo ia ser uma nova onda de transformação na tecnologia. Aí pensei, bom, vou montar uma empresa de nuvem, preciso começar a procurar agora profissionais para isso. Eu tive a felicidade de encontrar um velho amigo, esse velho amigo também sempre teve um viés empreendedor muito forte. Quando eu comentei com ele que eu estava pensando em montar uma empresa de nuvem, ele falou, poxa, interessante, tudo o que nós fazemos aqui já é baseado em nuvem. Eu falei, poxa, mas que nuvem, né? Fala mais disso. Fala um pouquinho mais disso. Aí ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Guilherme, o Guilherme que hoje é meu sócio na Data Rain, o CTO da Data Rain, ele vai te dar um banho de loja, você vai se convencer que tem que ser nuvem, tem que ser AWS. Eu falei, bom, tá bom, vamos lá. Realmente, depois de passar dois dias com o Guilherme, eu estava absolutamente convencido disso. E na medida que o Guilherme já tinha uma equipe de profissionais que trabalhavam com ele, e eles já tinham experiências de fazer deployments e alguns projetos, eu falei, vamos abrir uma empresa. ele falou, mas você quer que tudo aquilo que eu fazia antes, como housekeeping, eu comece a fazer como prestação de serviço externo? Eu falei, exatamente isso. Tudo aquilo que você fazia para dentro de casa, vamos passar a oferecer para o mercado. Ele, mas será que tem mercado para isso? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu acabei agendando algumas reuniões, fomos na AWS, conversamos com as pessoas, mostramos o nosso plano de negócios, e o suporte foi bastante entusiástico. Não, puxa vida, vocês com essas pessoas, com essas experiências todas, já com todo esse tempo, com certeza vocês, eu lembro que o executivo falou o seguinte, eu já o conheci, eu já tinha trabalhado com ele em duas multinacionais distintas, ele falou, Wagner, poxa, do jeito que você é, eu tenho certeza que com seis meses você já está sentando na janelinha, então embarque nesse bonde. E foi assim que efetivamente nós fizemos, começamos a operar em janeiro de 2018, em abril nós ganhamos o nosso primeiro projeto, esse primeiro projeto é um projeto do qual eu me orgulho até hoje, um projeto para o setor público, é um projeto que nós fizemos para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, chamar Estudo do Biomassa da Amazônia, que era basicamente calcular o tamanho da biomassa, para que com isso soubesse exatamente qual é o impacto que a floresta da Amazônia tem na retenção de carbono e consequentemente no clima global. era um projeto bastante interessante, porque ele envolvia uma série de desafios tecnológicos simultâneos, um prazo muito curto, um orçamento também bastante curto, fomos eu e o Guilherme lá para São José dos Campos, conversamos com um cientista que estava encarregado disso, no final do dia o Guilherme virou para esse cientista, ele falou, ok, continua cuidando da tua Amazônia, que da Amazon aqui, a gente vai ver, a gente se vira para resolver isso. Voltamos para São Paulo, pedimos um crédito para a Amazon, para a gente testar algumas hipóteses, testamos o modelo, o modelo foi bem sucedido, e conseguimos entregar o projeto. Eles antes tinham contratado uma série de servidores, que eles tinham colocado no data center deles, em 10 meses de processamento, eles não tinham conseguido processar nem 10% do volume total de dados. E nós, com a arquitetura que nós criamos, usando o High Performance Computing, computação massivamente paralela, utilizando Data Lake, inteligência artificial, no total, em quatro dias, nós conseguimos processar toda aquela massa de dados, conseguimos com isso calcular o peso da biomassa da Amazônia, e esse trabalho, inclusive, foi apresentado pelo INPE, naquele painel intergovernamental de mudanças climáticas, até hoje ele é uma referência nessa área. E aí já teve sucesso, o nosso primeiro projeto, é um projeto que virou referência global da AWS. O primeiro. Sensacional. E agora falando um pouquinho sobre o seu modelo de gestão, Wagner, qual que você considera que é o seu modelo? Você já comentou um pouquinho sobre a sua experiência como militar, da meritocracia, mas qual que é o modelo de liderança que você busca aplicar, e como é que você age no dia a dia com relação às mudanças, há tantas mudanças que nós temos hoje. Legal. Uma das coisas bastante interessantes que eu aprendi no Exército é o seguinte, você tem que desenvolver os seus skills de liderança, você tem que ser líder que não chefe. Então, tem uma diferença muito grande entre autoridade e liderança. A autoridade pode ser autorgada para você, a liderança você conquista, ou seja, você se coloca em uma posição tal que as pessoas se dispõem a seguir o caminho que você está mostrando. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi era exatamente isso. Quando eu recebia os meus galões, foi muito engraçado, porque eu era um jovem oficial que eu tinha de idade que muitos dos graduados que estavam reportando para mim tinham de exército. E como é que eu conquistava a confiança? como é que eu conquistava o respeito dessas pessoas? Eu tinha que realmente me mostrar num patamar superior de conhecimento, de princípios, de disciplina, que efetivamente eu pudesse conquistar, não a obediência à autoridade, mas o reconhecimento deles na minha liderança. E uma coisa que eu aprendi quando você fala em liderança é o seguinte, aquele líder que tenta mudar as pessoas é um líder autocrático, autoritário. Você tem que aprender a ler as pessoas e tirar o melhor delas com as suas características. Eu não tento mudar ninguém. Ah, essa pessoa tem um determinado comportamento que é assim, assim, assado. Isso ajuda ou atrapalha na vida profissional. Ajuda de um lado ou atrapalha do outro. Então, vamos tentar trabalhar de uma forma tal, inclusive atribuindo-lhe responsabilidades ou tarefas em que a gente possa fazer com que o lado positivo daquela característica se sobreponha aos eventuais efeitos negativos. Então, eu trabalho muito nesse sentido. Eu tento ler as pessoas que estão sobre a minha liderança e assim, eu tento personalizar ao máximo o relacionamento que eu tenho com cada um deles. Então, eu acho que isso é uma fórmula que tem se mostrado bem sucedida. Eu tenho satisfação de... Hoje, eu estava saindo do escritório, eu estava com o Business Development Manager lá que ela conheceu, o Zé Torres. O Zé Torres já trabalhou comigo cinco vezes. Então, ele foi melhor liderado na Oracle, ele foi melhor liderado na Cibio, ele foi melhor liderado na Sun Microsystems. Então, o que faz uma pessoa apostar tantas vezes ou voltar a trabalhar com um determinado líder? É que, efetivamente, você conquistou o respeito desse profissional. E é o profissional. É um cara a quem eu respeito muito também. Então, a questão da liderança também tem muito disso. O respeito mútuo é uma pedra angular. para que você seja um líder bem-sucedido. Ainda no assunto, Wagner, de liderança, quais as ferramentas que você recorre na resolução de conflitos no dia a dia da empresa? Bom, primeiro, eu sou um maluco por gestão. Então, todos os momentos, estou lendo os livros que estão saindo sobre isso, etc. Recentemente, foi uma coisa interessante, o consultor me deu um livro de presente. Se chama The Leadership Pipeline, do Hans Charan. Adorei. Falei, poxa vida, no momento que eu estou com uma empresa ainda jovem, que a gente precisa justamente criar as próximas gerações de líderes. Eu preciso compartilhar esses ensinamentos, não só com os meus sócios, mas também com os futuros líderes. E o que eu fiz? Conversei com recursos humanos, nós compramos esse livro, em versão eletrônica, Kindle, distribuímos para todo mundo. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a sessão exatamente para discutir alguns daqueles princípios que estão sendo colocados lá. Porque o livro, ele fala exatamente como você, gestor de líderes, tem que se comportar e você, como aspirante a líder, tem que buscar alguns objetivos para que você se torne um líder efetivo. Então, ferramenta de gestão uso muito, mas, talvez o que mais use realmente na liderança é a ferramenta mais importante de todas seja diálogo, conversar, entender, comunicação. Comunicação tem que ser extremamente clara. Olho no olho, né? Olho no olho, e eu não lembro qual foi o general americano que ele falou uma vez, que uma estratégia só é uma estratégia que será conhecida por cada um que tem que executá-la. Se você tem uma estratégia na sua cabeça e você não conseguiu comunicá-la a todos aqueles que estão encarregados de executá-la, ela não é estratégia, ela é meramente uma intenção. Então, a questão da comunicação é um aspecto extremamente importante no modelo de liderança que eu sigo. Então, comunicação, interação, entender o ponto de vista do outro lado, muito diálogo, são aspectos fundamentais. Eu vi, tocando nesse assunto que você falou, eu vi uma dinâmica na internet que eu achei sensacional. O óbvio para você não é óbvio para o outro, que é aquela dinâmica que se você confia na equipe, fecha os olhos e joga o teu corpo. A equipe estava atrás, o cara caiu para frente. Falei assim, será que em momento nenhum quem estava fazendo aquela dinâmica falou, olha, você vai cair de costas, só falou, se joga. Exatamente. Aquilo óbvio, com certeza, precisa ser dito. Precisa ser dito, exatamente, precisa ser comunicado. Exato. E agora, falando sobre equipe, ainda relacionada à gestão, quais são as principais qualidades de quem deseja trabalhar com Wagner? Primeiro, a autenticidade. É absolutamente fundamental. Eu realmente detesto quando vejo que alguém está tentando mascarar seu jeito de ser, tentando me agradar. Não, por favor, seja autêntico. Porque, de novo, se a gente tem um modelo que é baseado justamente na transparência e entendimento do outro, porque você mesmo falou agora há pouco, o que é óbvio para um é necessariamente óbvio para o outro. Então, é muito importante que você entenda exatamente o contexto, o meio em que aquela pessoa cresceu, se desenvolveu e, consequentemente, quais são os valores que foram incutidos ou os princípios que foram incutidos nas pessoas para que você possa sempre buscar uma convergência. Porque liderança é isso, essencialmente, busca de pontos de convergência. É você apontar uma direção e garantir que o maior número de pessoas possível siga aquela direção que você está mostrando. Então, para isso, é muito importante que você tenha essa capacidade de fazer com que o seu objetivo seja entendido e aceito por todos para que eles possam convergir na mesma direção. Você já falou aqui um pouquinho sobre o surgimento da empresa, né? Eu queria que você falasse quais são os desafios que você enfrentou aí nas... São oito anos. Sim, oito anos. nesses oito anos, de repente, o maior desafio ou um dos maiores? Eu acho que o maior desafio é o desafio cotidiano de se manter na crista da onda quando você está falando e trabalhar com tecnologia de ponta. A todo momento eu tenho a pressão de se pensar será que eu estou ficando para trás? Será que eu estou ficando para trás? É um negócio quase que obsessivo. Quase surda, né? Porque a velocidade de novos conhecimentos, os novos conceitos que surgem é muito grande, tá? Então, eu gosto muito da ciência do aprendizado também, né? E uma coisa que é bastante importante hoje que se fala talvez a maior capacidade, a maior habilidade que você tem que desenvolver é aprender a aprender. Porque a transformação tecnológica ela faz com que aqueles conceitos que nós aprendemos lá durante a época da faculdade 90% deles já ficaram obsoletos, tá? Então, você tem que aprender a assimilar novos conhecimentos, novas técnicas, novos métodos, novas abordagens, o tempo todo. Então, eu tenho essa preocupação. Será que eu tenho mantido a minha capacidade de aprendizado afiada? Eu estou conseguindo acompanhar essa transformação toda? Então, esse é o desafio cotidiano, como eu comentei. porque é muito interessante, eu converso com todos os nossos colaboradores lá, não tem um ano igual ao outro, não tem um mês igual ao outro. As mudanças são rápidas. As mudanças são muito rápidas, os novos desafios, eles se sustentam com uma velocidade impressionante. Aquilo que era uma fórmula de sucesso que valia para o ano passado não vale mais para este ano. Então, quando você opta por trabalhar justamente com tecnologia de ponta, trabalhar na área de inovação realmente é um esforço incaçável. Não dá para relaxar nunca, você tem que estar o tempo inteiro buscando se superar. E como é que o Wagner enxerga essa potência do setor da saúde e a data rain em todo esse contexto? Bom, o setor de saúde é um segmento que eu gosto muito. Eu sempre gostei de trabalhar com as áreas relacionadas ao setor público. Você pode ganhar dinheiro trabalhando com qualquer segmento, vendendo para um banco, vendendo para um grande varejista, para uma indústria ou vendendo uma solução para um governo ou para um hospital. A vantagem é que quando você está vendendo para um governo ou para um hospital, você está tendo a chance de levar o benefício a um número brutalmente maior de pessoas. Não serão só os acionistas daquela organização que vão se beneficiar disso. Se é na verdade os pacientes desse hospital ou cidadãos desse governo que vão oferir isso. Então, eu sempre gostei desse lado do... A satisfação maior, aquela história de isso não tem preço. Não tem preço efetivamente você ter uma sensação como... Vou dar um exemplo. Quando nós tivemos a pandemia, nós ajudamos o governo do estado de São Paulo a colocar no ar, na nuvem, o ensino online. no pico ele chegou a operar 5,5 milhões de alunos. Então, quando eu falo, eu ouvia qualquer coisa, inclusive as críticas também, porque, óbvio, houveram muitas críticas e muitas delas também foram absolutamente justas. mas quando eu ouvia as pessoas falando com orgulho, não, estamos atendendo 5,5 milhões de alunos dos ensinos fundamental e médio. Eu falo parte disso. Eu pensava, nós temos uma milha de contribuição para que isso tenha sido entregue. Então, isso traz uma satisfação muito grande. E saúde, saúde é uma área que... Eu não conheço nenhuma indústria particularmente que você tenha justamente os benefícios que a tecnologia traz da acumulação de conhecimento, da forma de associar informações trazendo benefícios de forma tão rápida quanto nós temos a saúde. Nós tivemos uma pandemia recentemente que entre o surgimento ou a identificação da cepa e o desenvolvimento da primeira vacina efetiva se foram menos de 10 meses. Gente, isso só se tornou possível exatamente porque hoje a gente tem não só a tecnologia em si, mas toda a cultura de uso dessa tecnologia. Então, nós tínhamos centenas, milhares de pesquisadores trabalhando no mundo inteiro de forma cooperada cada vez que uma linha de investigação científica se mostrava equivocada, todo mundo sabia imediatamente, abandonava aquela linha e as pessoas foram rapidamente se concentrando nas que estavam dando certo e com isso efetivamente nós tivemos o desenvolvimento dessa vacina nesse período tão curto usando inclusive tecnologias e técnicas novas como a do RNA. então de novo se não fosse a tecnologia da informação trazendo um volume tão grande de informação e permitido que ela fosse acessada por tanta gente simultaneamente no mundo inteiro trabalhando de forma cooperativa nós não teríamos esse benefício sendo alcançado tão rapidamente. Wagner o lema do Grupo Mídia é negócios são feitos de conexões e disso a gente entende e a gente gosta de falar muito disso porque a gente acredita muito no poder da conexão eu queria saber na tua profissão na tua carreira como empresário como executivo qual o poder da conexão o que isso te ajudou e o que é conexão para o Wagner? Bom, conexão tem tudo a ver exatamente com tudo aquilo que eu falei sobre interação comunicação entender os valores do outro entender o ponto de vista do outro eu sempre falo para os bios profissionais de vendas que os negócios são feitos entre empresas mas as empresas são compostas por pessoas pessoas fazem negócios com outras pessoas nas quais elas confiam então e você não consegue confiar em ninguém se você não conhece então o primeiro aspecto é esse você tem que exercitar essas comunicações para que as pessoas te conheçam saibam do seu valor saiba da sua capacidade de contribuir com seus objetivos para que elas desenvolvam essa confiança e consequentemente façam um negócio com você então aí o fator o fator o fator o fator o fator ele continua sendo insuperável e insubstituível tem aquela coisa né que como é que é primeiro eu te conheço depois eu gosto de você depois eu confio em você e depois eu compro de você exatamente é nessa é nessa linha e precisa confiar bastante para continuar comprando ao longo do tempo para não vender uma vez só exatamente e agora nós vamos para o nosso momento ping pong eu te faço uma pergunta e você me responde rapidamente que vier a mente legal pode ser Wagner pode ser no fim de semana eu gosto de ler eu ainda continuo sendo um rato de biblioteca então adoro ler eu quero observar mais conhecimento tá a minha esposa já sabe disso há bastante tempo ela sabe que eu tenho aquele tempinho ali que eu me reservado me reservo ali para estudar alguma coisa seja o que for às vezes até coisas que não seja necessariamente um estudo formal tá gosto muito de música e às vezes esse meu tempo de absorção ah deixa eu conhecer um grupo novo uma cultura nova alguma coisa assim você gosta ou você toca cana também infelizmente eu não tenho nenhuma habilidade musical a ser apreciar a música então estamos juntos nessa a maior felicidade do dia é ah eu adoro quando eu chego em casa sou bem recebido pela minha esposa e pelos meus cachorrinhos gente eu vou dizer o seguinte aquela aquela alegria absolutamente espontânea com que eles te recebem verdadeira meu Deus do céu todo o estresse fica na porta de casa uma viagem inesquecível eu gosto muito de viajar eu tenho orgulho de dizer que eu já estive o único continente que eu nunca estive foi na Antártica tá e eu gosto muito de viajar porque eu gosto de conhecer pessoas eu gosto de conhecer culturas né então eu faço muito questão disso eu fujo dos programas de turista eu vou onde o nacional onde o local vai naquele lugar eu vou dizer o seguinte talvez a viagem mais fantástica que eu tenha tido tenha sido a minha primeira viagem a Índia porque eu tinha uma visão equivocada cheia de eventuais visões preconceituosas né e depois de quatro semanas lá eu eu estava absolutamente encantado com a riqueza cultural e com o nível de hospitalidade e amigabilidade daquele povo tá então se surpreendeu me surpreendi muito positivamente e hoje eu sou um admirador da cultura indiana um livro uau aí é complicado mas talvez o o livro que mais tenha me impactado foi um livro que eu aprendi praticamente quando eu estava me alfabetizando eu tinha um tio que era intelectual e quando eu fiz seis anos de idade me alfabetizei ele me deu uma coleção de romances de Machado de Assis né e quando eu fui ler com memórias póstumas de Brás com seis anos é foi um negócio realmente interessante muito bom um conselho mas desculpe talvez o que mais tenha realmente me impactado também pelo painel espetacular e mostra como o cotidiano das pessoas exaltera a vida das nações guerra e paz e Tolstói esse eu já reli várias vezes agora sim um conselho ouça é o mesmo conselho que eu dou inclusive para os meus profissionais gente a gente tem que praticar mais a equação dois dois um dois olhos dois ouvidos uma boca observe ouça só então fale um exemplo de líder puxa eu acho que recentemente eu assisti mais um filme sobre ele Churchill Churchill foi um líder espetacular porque no momento que ninguém mais acreditava na capacidade possibilidade de sobrevivência de uma nação ele próprio estava no dado momento se desacreditando ele saiu tomou o metrô começou a falar em se render para a Alemanha nazista via a reação do povo voltou para o palácio e falou vamos continuar essa guerra até a vitória final aquilo veja só teve um impacto não só para o Reino Unido mas para a humanidade como um todo como um todo fechou meu amigo queria te agradecer por esse bate-papo falei que era mais uma aula aqui hoje nossa gente ficaria horas aqui eu sei aí da tua agenda lotada da tua correria e você separar esse tempinho aí para a gente gravar esse episódio muito obrigado muito obrigado pela sua participação o prazer foi todo meu e gente acreditem adorei o formato o conteúdo foi um prazer participar e espero voltar a ter oportunidade de voltar a ter uma conversa tão boa com vocês como foi essa hoje teremos Renato obrigado pela sua participação aqui obrigada e muito obrigada mais uma vez Wagner foi um prazer conhecer um pouco mais a sua história nós conhecemos as pessoas nos eventos e a gente não sabe o que está por trás então é justamente esse momento que a gente tem de conhecer e se inspirar um pouco mais com certeza muito obrigado gente obrigado também a você que nos acompanhou até agora e se você quer saber mais obter informações sobre o setor da saúde acesse os nossos sites e também as nossas redes sociais um abraço e até o próximo episódio tchau